Ah galera, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Comentário no canal, alguns comentários que eu li, inscritos dizendo assim, vocês só falam que a máquina é melhor porque vocês querem vender máquina. Tá bom, aí a gente tem que responder, né? Tem que fazer um vídeo para responder. Enquanto isso a gente trabalha, né? Trocando uma molinha aqui, ó. Quebrou, acabou de quebrar. E aí, passando um caminhão turbinado lá fora. Quando a gente troca aqui, eu vou conversando com vocês. Olha só galera, chavinha, canhão 4 milímetros, ó. Os parafusinhos da Mundial, canhãozinho 4 milímetros. Coisa muito boa essa chavinha. Se você não tem, compra isso, isso vai adiantar muito o seu trabalho. Deixa eu falar um macetezinho para vocês, ó. Esse parafusinho, quando entra na chavinha, para tirar, é tranquilo. Na hora que você tire e coloca ele aqui, se ele não tiver essa chavinha, se você não preparar a chavinha, canhão 4 milímetros, ele vai entrar lá para dentro, vai dar um maior trabalho para você colocar, tá? Aí eu vou aí e faço o que? Vou pegar uma aqui. Essa aqui não tá preparada. É outra chavinha que eu tenho aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Olha pra você ver, ó. Essa aqui tá preparada, essa aqui não. Ó. Olha pra onde foi o parafuso. Ele tá muito mais enterrado, só sobrou uma pontinha aqui. Com essa pontinha, só você não consegue colocar a molinha e depois apertar. Ele não consegue alcançar o buraco lá. Mas quando você enfia, eu peguei uma cabeça de parafuso, soquei ela, enfiei ela aqui dentro e ele consegue agora ficar mais, tá vendo? Aí dá para você fazer o trabalho direitinho. Então vamos voltar lá. Então, pessoal, falaram que eu... Opa, peraí, só um segundinho aí. Voltamos. Então, falaram, rapaz, que eu e os outros youtubers falaram não só de mim, falaram de todos os youtubers aí. A gente só fala que a máquina... Os youtubers que vendem máquina, né? Só fala que a máquina é melhor porque a máquina... A gente quer vender máquina. Tá? Não é mentira, não. Mas quem é que fala isso? Geralmente os fanboys de Lima. Os fanboys de Lima. Tem um vídeo aqui no canal chamado assim... O título é assim, não seja fiador fanboy. Procura que você vai entender mais o que eu tô falando aqui. E fanboy de esmeril, fanboy de Lima, fanboy de máquina. A gente não pode ser fanboy de nada. E esse sujeito que falou isso é um fanboy de Lima. Outros dizem assim, ah, a Lima é o melhor que tem. É mais rápido, mais barato e fica perfeito. Aí, a gente tem que escutar, né? Tem que ler, porque graças a Deus, Deus deu a visão, Deus deu o ouvido pra gente escutar e ler. Então a gente tem que escutar, né? Mas não significa que a gente tem que aceitar, né? O que é que eu penso em relação a isso? Eu já falei que eu afiei na Lima há 30 anos e eu sei que a afiação na Lima é boa. A afiação na Lima é boa. É boa. Mas não excelente. Por quê? Porque existe o rebolo. E no rebolo é melhor. No rebolo você consegue deixar um fio excelente. Então quando eu faço essa afirmação, os fanboys de Lima, eles ficam chateados. E eu não falo de esmeril porque eu não sei o que afiar no esmeril. Eu posso falar na Lima por quê? Porque eu sei afiar na Lima. Eu afiei por 30 anos na Lima e migrei pro rebolo. Tem um vídeo no canal também chamado assim, Por que migrar da Lima para o rebolo? Tem lá acho que quatro motivos. Quatro motivos que não lembro bem, mas tem lá vários motivos pra você ver por que migrar. Você que afia na Lima aí. Então, eu migrei. Por que que eu migrei? Porque eu comecei a ver com os meus próprios olhos, aonde? No YouTube, que os afiadores de rebolo conseguem um resultado melhor na afiação. Então quem busca melhorar a sua afiação, busca o melhor. E o melhor, até agora pra mim, que eu não sei ainda no esmeril, não posso dizer se é melhor ou pior, o melhor pra mim é no rebolo. E aí que tá. O camarada que é fanboy, que fala isso, ele precisa pensar numa coisa. Você sabe afiar no rebolo? Você já afiou um alicate no rebolo? Pelo menos você pegou na mão um alicate que acabou de ser afiado por um afiador profissional, tá? Porque meia boca tem em tudo, em qualquer lugar. Na Lima, no rebolo, no esmeril, tem. Pega o cara que sabe afiar no rebolo. Pega um alicate dele e faz uma comparação com o cara que sabe afiar na Lima. Você vai ver qual que é o resultado em termos de qualidade. Essa experiência eu tenho porque eu conheço os dois mundos. Eu sei o que é afiação na Lima, eu sei o que é afiação no rebolo. O sujeito que é fanboy, ele não sabe. Então, a ideia de que a cosmovisão, se a sua cosmovisão de uma coisa é limitada, você precisa ampliá-la. Pra você fazer uma crítica, dizer que aquilo não presta, você precisa ter conhecimento daquilo. Se você não tiver conhecimento, você tá apenas emitindo uma opinião. E não é científica a opinião. A opinião é o que você acha, você pensa. E isso não tem valor científico. Pra você ter um valor científico na sua opinião, você precisa pesquisar aquilo. Você precisa experimentar. Fazer uma experimentação. Estudar aquilo. Então, se você conhece a Lima e diz assim, o esmeril é ruim e a máquina é ruim, você só tá falando abobrinha. Por quê? Porque você tem que pegar os dois e fazer uma comparação. Mesmo nível de profissionalismo de um para com o outro. E você vai chegar à conclusão que eu cheguei. Então, pessoal, é isso. Fanboy é fogo. Fanboy é fogo. Ele não aceita a verdade. Ele tá focado aí numa cosmovisão limitada. E isso aí é um problema. Veja bem. A fiação na Lima fica boa. Eu afiei por 30 anos. Ganhei muito dinheiro. E até hoje, sei afiar. Tem até vídeo recente aí de eu afiando no canal. Tem até um vídeo assim. Será que ainda sei afiar na Lima? Uma coisa assim. E aí eu fiz uma fiação na Lima. Então, eu sei. Dá pra ganhar dinheiro, dá pra viver, atende. Só que perfeição, se você busca perfeição, precisa evoluir. Isso aí. E não é chegar e condenar. Tá bom? Então, a fiação no rebolo é pra vender máquina? É, compra uma máquina minha, rapaz. Eu faço um desconto pra você, tá? Pra você migrar pro rebolo e ver como é que é. Tá bom? Fica com esse negócio aí de achando, de colocando argumentos falaciosos aí, rasos, pra criticar a fiação no rebolo. A fiação no rebolo, eles falam que é boa só porque quer vender máquina. E você quer o quê? Quando você fala que a afinação na Lima é melhor. Você não quer que as manicures venham só pra você? É a mesma coisa, filho. Porém, cientificamente, eu comprovei. Porque eu experimentei uma coisa e experimentei outra. Tá? Então, pra você falar de mim, você tem que ter argumento. Porque se não tiver... Um abraço. Deus abençoe vocês. Já tá trocadinha a molinha, perfeitinha, original. Tá bom? Se você quiser comprar essa molinha original, saque da Mundial. Entra lá no site da Mundial. Tá bom? E você pega o 0800, liga lá pro pessoal e pergunta como. E eles vão te informar. Aqui, ó. Chave, canhão, 4 milhinhas pra trocar a molinha. Não tem coisa melhor. Para com esse negócio aí de ficar no alicate, igual... Tirando lá... Ah, meu Deus. Segundo que você resolve isso aqui. A verdadeira paz só tem aqui que conhece a Jesus. Um abraço. Galera, uma rápida interrompida aqui no vídeo. Pra mostrar pra vocês o M3. Esse dispositivo de afiação. Com três regulagens pra você afiar o seu alicate. Ou melhor, aprender a afiar o alicate. Com esse dispositivo, essas três regulagens, você tem muito mais capacidade de desenvolver o seu aprendizado. Ele vai te ajudar a fazer o fio interno do alicate. Com essas três regulagens na manopla, nessas abas aí, brancas, que vocês estão vendo, é realmente incrível como é que ele facilita o nosso aprendizado. Tá aí a borrinha saindo no alicate. E agora, depois do dispositivo ter trabalhado, vamos fazer a parte do fio. Também pode usar ele pra apoiar. E o resultado, como sempre, é excelente. Uma maravilha esse dispositivo M3. A gente tem também o kit K1. Que é um kit de desbaste, ou melhor, de acabamento. Pra você deixar o acabamento fino no seu alicate. É um cilindro de alumínio, com uma fresta, lixas e borrachinhas pra prender, pra você variar aí as lixas. E por fim, a bigorninha. Uma bigorninha simples, mas extremamente funcional. O link dos produtos estão todos na descrição. Olha aí e entre em contato. Olha aí e entre em contato.